Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e você está no canal Folha Verde Hoje eu estou com uma super dica gente, essa dica é batata, batata mesmo Uma super dica, principalmente para você que vai estar viajando Então essa dica aqui é batata mesmo Coloque um tomate enterrado na sua fruta, sua frutífera e tenha um grande resultado Então o que acontece pessoal, você vai estar viajando Você não tem tempo para estar adubando sua planta Você vai precisar fazer uma adubagem, essa adubação aqui é batata Beleza? Então como é que a gente vai ter que fazer? Eu estou aqui pessoal, no pé de amora, onde nós vamos estar fazendo esse procedimento Então o que acontece, se você reparar aqui, tem uma cova Que eu cavei essa cova pessoal, uma cova que foi cavada com uma colher Comum dessas de casa mesmo Então o que acontece pessoal, você vai pegar o tomate, você vai colocar o tomate aqui E em seguida você vai aterrar pessoal Com uma semana esse tomate aqui vem em decomposição Ele se derrete todo, se desmancha E sua planta vai ter de onde está tirando essa energia aí Durante um mês pessoal, então essa adubação aqui é válida por um mês Então você vai viajar para algum lugar longe Vai ficar sem tempo de estar adubando a sua planta Faça isso com o tomate que sua planta aí vai ficar aí com a sobrecarga aí de pelo menos um mês Então o que acontece, você vai e você cobre Não pode ser colado com a planta Beleza pessoal, não pode ser colado com o tronco Tem que ser afastado do tronco Se não for afastado do tronco, o que acontece? Acaba apodrecendo o tronco Então não é bom, é bom sempre afastado do tronco Aí você pode dizer, Mademilson, não vai nascer não mudas de tomate Sim, pode nascer sim Se nascer é bom que você vai ter mudas de tomate, você replanta Se não nascer não tem problema A intenção do vídeo aqui é estar sempre adubando a sua planta aí Da melhor maneira possível, beleza? Então aqui ó, essa planta aqui pessoal Foi uma planta que foi feita por estaquia No canal tem um vídeo dela ensinando como foi feita Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica Batata matadora Beleza pessoal? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, vocês cliquem no gostei Compartilhem pessoal esse vídeo aí Para estar ajudando a gente aí na divulgação Aqui está o nosso querido pé aí ó gente De fava, lavandeira Estava se adiantando Já está já com frutos ó pessoal Olha que coisa mais linda Está crescendo Nós vamos estar deixando subir ele ali para cima Beleza? Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Pessoal E aí E aí